E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael709 e hoje eu estou aqui para falar que amanhã eu vou voltar às aulas e eu não vou poder postar vídeos todos os dias, então eu só vou poder postar vídeos, vai ser dois vídeos por semana e os dois vão sair na sexta-feira, então aguardem até lá que nesta semana mesmo eu vou começar e eu vou prever um calendário para fazer um vídeo de Minecraft ou Don't Starve, outro jogo que seria o gameplay e outro para ser um tutorial de cinema 4D, é para fazer alguma coisa na skin e foi esse o vídeo de explicação e até galera, fui!